oi pessoal boa tarde espero que esteja tudo bem com vocês com a graça de deus conosco está né leo graças a deus sim graças a deus só agradecer cada dia mais obrigado a todos vocês e no vídeo de hoje pessoal nós vamos tirar um jambinho ali para fazer um doce de jambra a pedido de uma escrita nossa amiga valquíria beijo valquíria vamos pessoal e as mãos continuam caindo olha lá já faz assim desde o inicio que a gente falou que tinha jambra aqui que começou a colocar ela sempre nos disse para fazer uma receita de doce de jambra ai ontem no vídeo de onde nós viemos pegar fruta ai quando foi a noite eu disse assim não deu a receita a gente ia pegar e esqueceu foi esqueceu assim uma quantidade maior para fazer né fazer o vídeo mostrando a fazendo a receita do doce ai eu falei para ela vamos fazer logo hoje porque já está caindo já não tem quase nada mais de jambra está caindo bastante vai terminar acabar tudo e a gente não fazer olha como está pega aqui o rodinho vou ver se consigo que dá hoje nós tiramos com a varinha não foi? não foi o caju mãe coloca o rodinho no chão e vou colocar aqui na bacia foi o caju que a gente tirou com a vara tá alto viu lá tá tá meio mousse também vai ser a madura qual é a quantidade para fazer? você sabe? eu acho que assim como eu vou fazer uma quantidade pequena e assim ninguém nunca comeu né o doce de jambos e mesmo assim lá em casa o pessoal não gosta bem de doce ai eu vou no entanto se ninguém gostar só eu como mesmo e assim eu acho que não é necessário muito não a quantidade de jambos uns 10 jambos assim mais ou menos depende do tamanho era para entrevista aquele lá de trás acho que tinha bastante velho nele ontem olha aqui esse aqui tem outro esse aqui tem mais tem agora é porque ele está pequeno né Léo olha essa parte aqui de baixo mãe ali ó tá no maior porque tem uns que tá verde aqui ó esse é um mais maduro só assim tá maduro é porque não cresceu mesmo isso aí tá maduro ó não depois eu pego em cima tem maior né Léo tem agora para a gente pegar tá difícil tá ruim tá bem grande né todos esses daqui que eu tô pegando tá maduro eu acho que esse pé foi o menos que caiu pelo que eu tô ouvindo foi o menos que cara esse pé aqui tem pouquinho aqui ó engraçado que esse galo daqui não tem hora pra ele cantar não cadê ele tá lá em cima escutou o barulho dele não vê não esse tem muito mas tá alto esse tem mais mas tá alto é e esse verde deixa eu ver se esse daqui dá é é esse aqui não tem esse ali tem ó tem muita formiga tá bom né tem quanto aí dois quatro seis sete doze mas é pequena essa aí tá bom não é maduro né essa aí esse? sim de baixo maduro tem que ser mais maduro pra ele soltar a calda mais é engraçado que tem uns pequenos que tá maduro e uns maior que tá verde é aquele que a senhora pegou mas não tá bom não tá aqui ó esse aqui tá bom e aí? bora Hulk lá em cima nós vamos olhar pra ver se tem mais tem? tem aquele pra lá em cima tem mais mais maduro lá em cima tá aqui tá alto mesmo isso aqui foi que caiu bastante eita calor é muito feio temperatura da nada olha que sombra aqui só só faltou uma olhinha de fogo tá pena que não tem como nós tirar tem não tem bastante vamos ver se naquele pé lá que a gente tá muito mais o pé de coco é muito alto fica só uma vontade ali então ó pessoal nesse pé aqui atrás de casa tem mais olha que bonito que cachorro é maduro pega assim tem outros cachorros lá em cima olha que como tá bonito isso aqui ó tá meio escuro a imagem vou fazer a receita mãe tá bom mãe mas vou tirar pra mim também vou fazer a receita mas Valkyria não vai poder provar tá longe demais tivesse como mandar né vamos? tem formiga ó a espada perde a safra também está bom tirar levar para vovô esse dia para fazer colorau vamos a receita pessoal vou cortar aqui tira isso aqui tem um jambo desse que geralmente os grandes geralmente eles sempre tem uns carocinhos tem que tirar aquele caroço dele mas esses daqui de casa estão sem o caroço só alguns grandes que está ficando com o caroço aí eu estou cortando assim já cortei aqui a quantidade mas eu vou cortar menor ainda deixa eu terminar de cortar já está lavado esse aqui é pequeno mas tem caroço chega a estar fofinho esse aqui está pequeno mas tem caroço no sítio é bom porque tem várias opções de fruta para fazer doce tem caju tem jaca tem coco para fazer também tem manga esse não tem caroço esse não tem caroço é bom também cocada é delícia não é? muito bom de chocolate principalmente esse aí eu usei uns 12 jambo pequenininho foi já tem quantidade boa mãe foi porque foi o que eu consegui mas achar foi do pequeno mesmo eu acho que e alguns grandes mas estavam lá no alto olha o galo esse é esse galo assim ele só conta na hora errada precisa de açúcar para colocar vou usar uma xícara de açúcar não cheia eu ainda acho que está muito porque ele está tão doce é mas para ele ficar aquele meu né bem para ficar uma calda bem boa estou entendendo olha para esse não tem caroço não é bem meudinha chega até molinho vou pegar um desse que está aqui já vou cortar aqui na você vou cortar melhor vamos ver né pessoal acho que o povo aqui em casa vai gostar né de doce de jambo será que vai gostar né sei lá nunca provei mas não gosta da fruta ah ele não vai gostar do mas a mesma coisa é o suco da acerola eu gosto da fruta mas o suco eu gosto eu gosto do suco eu gosto do suco da acerola e também tem o suco viu eu já ouvi também as pessoas fazerem nunca vi não mãe foi o suco do do jambo bem doce o galo quase do esterreiro está ali cantando a temperatura aqui está daquele jeito deu essa quantidade aqui ó vou colocar açúcar sem água sem água sem água não usa água não é necessário usar água também pra mim eu não não estou usando água foi uma quantidade no caso foram doze jambo né foi e a quantidade de açúcar essa aqui ó meia xícara de açúcar mais de meia mais de meia xícara quase cheia quase cheia aí aqui ó é só mexer ver como ficou misturar né é misturar bastante vou deixar aqui por uns dez minutos mais ou menos pra ele pra cozinhar o jambo e derreter bastante ele mesmo vai soltar a própria água não vai ser necessário colocar mais água aqui ele mesmo vai soltar a própria água tá soltando já agora é bom no fogo baixo eu vou deixar ele aqui tampado por uns cinco minutos aí depois eu volto pra mostrar como ficou eu acredito que com cinco minutos não vai estar pronto mas se tiver quase todo derretido aí continua mexendo pra ele não agarrar na panela mas por enquanto eu vou deixar ele em cinco minutos tá mostra aqui Léo olha pessoal como já tá ficando tá vendo que não é necessário colocar água vê que coisa linda e o cheiro não dá um cheiro não tá Léo? tá tá bem bonito chega até uma calda mas eu vou deixar a cozinha a mais daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra derreter o açúcar completamente derreter total o açúcar pra ficar bem ficar uma calda bem grossinha meio consistente é bom ó já tá ó o resultado final vem Léo ó pessoal como ficou ai valquíria ai minha amiga como ficou ai que delícia ó não foi necessário colocar água pessoal só o açúcar e o jambu derreteu né e o jambu derreteu né quando cozinhou ai ficou assim ficou secado ficou secado ficou secado ó tia valquíria tem nem como mandar pra ir pra provar mas tá um cheiro ó assim esse foi o meu modo de fazer minha maneira de fazer né mas cada um faz de uma maneira que achar que fica melhor que fica melhor que fica melhor ai tá quente quando esfriar eu vou dar uma provadinha né mas ficou bem cheio ficou aquele mel aquela calda ficou só ouro ficou só só ouro como diz o jacaré só ouro foi lá esses dias o jacaré nem apareceu aqui não foi? foi a graça vinha ele tá por ai ele chega por ai depois ele deixa aparecer vai contar pra cá ai pessoal esse foi o vídeo de hoje foi a pedido de uma inscrita nossa e também uma grande amiga nossa aqui da família valquíria um grande abraço pra minha amiga valquíria e ai seu Fernando da Espanha um cheiro bem grande pra vocês se Deus quiser no próximo ano eles estão aqui vão visitar e quem sabe tá no tempo de jambo né é e eu vou aproveitar pra fazer a receita do doce de jambo é isso ai pessoal esse foi mais um vídeo nosso aqui da família Correia do Sitio não esquece de deixar o joinha se inscrever quem não for inscrito apertar no sininho pra chegar as notificações e pessoal assiste nossos vídeos até o final pra dar uma força ai pra nós conseguir as horas né meu alcançar as horas pra conseguir monetizar se Deus quiser se Deus quiser vai dar tudo certo obrigado pessoal até o próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 tchau